com Elias Viana, diretamente da nossa capital. Elias, meu filho, está por aí, tá? Olha ele aí de volta, nosso querido Elias Viana. Elias, dessa vez, eu fiquei sabendo que um jovem foi morto a facadas após pisar na mão de um homem durante festa e o suspeito foi preso. Quer dizer que o caba estava com a mão no chão, o outro pisou na mão dele e por isso que ele matou o rapaz? Foi isso, Elias? Conta, que história da bexiga é essa? Parece história de filme. Conta pra mim aí, por favor, Elias. Pois é, Otávio, a história é inusitada. Aconteceu em Colinas do Tocantins. Impressiona aí pela questão, né, gente? O cara pisou lá na mão do homem, o outro não gostou. Não sei se teve pedido de desculpa também, ou se teve uma resposta grossa, mas o que aconteceu foi que após esse acidente, esse pequeno acidente de ter pisado, na mão do outro homem, acabou aí resultando em um assassinato. O homem de 55 anos, ele foi preso por matar esse jovem de 23 anos lá na cidade de Colinas do Tocantins. Isso aconteceu aí por causa dessa questão de ele ter pisado na mão aí sem querer desse homem mais velho. Mesmo após aí pedir desculpa, segundo informações divulgadas, ele mesmo assim se revoltou e se sentiu no direito de matar esse jovem de 23 anos. O assassino, ele foi preso, no caso, a pessoa que foi apontada aí de ter matado esse jovem foi presa. E esse crime, Otávio, aconteceu durante uma festa no dia 3 de setembro, lá na cidade de Colinas, e o suspeito está preso aguardando aí uma decisão da justiça. É um caso inusitado, chama a atenção, porque do nada você também não vai imaginar que vai pisar na mão de alguém e vai depois morrer por conta disso, né? Porque imprevistos, há pequenos acidentes, acontecem, não é mesmo, Otávio? Mas vendo situações como essa, dá até um pouco de medo e é preciso tomar cuidado até com isso, viu? É, Elias, que antigamente, né? Antiga, eu venho de uma terra, né, que é no interior do Pernambuco, do lado da terra de Lampião, né, um dos cabos mais bravos que já existiu, e mesmo assim mataram ele, né? Morar ali em Sertânia, né, Elias? Do lado de Sertalhá, da terra de Lampião. E lá, antigamente, né, as brigas eram brigas de família antiga, né? Se matava gente por conta disso, de dívidas, né, de coisas de família, né? Mas hoje em dia, eu venho vivendo e vendo barbaridades por conta de coisas mínimas, né? Um rapaz pisar na mão de outro e já ocasionar uma morte tão trágica como essa, né, perdendo a vida. Agora, não se sabe, Elias, se realmente os dois já tinham uma desavença, né? Isso é que a gente precisa entender, se os dois já tinham uma desavença, e aí o outro foi lá de propósito, pisou mesmo, né, pra machucar, ou se ele passou despercebido e acabou não vendo a mão, né, deste senhor aí, né, deste elemento, né, que tirou a vida desse jovem, né, o contexto do negócio. Mas, de todo jeito, esse elemento está errado, né? Não, ninguém, a gente costuma dizer, né, Elias, só Deus dá a vida e só Deus tira, né? Por mais errado que tivesse esse jovem, esse homem não tinha motivos pra tirar a vida dele, né, Elias? Exatamente, Otávio, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e ainda mais por uma situação tão torpe, a gente pode dizer uma situação tão fútil, né, algo tão desagradável, e a pessoa não entender ali que talvez foi um acidente, um pedido de desculpa, mas é como você mesmo disse, Otávio, isso pode ser também uma intriga, uma briga que eles tinham já há bastante tempo. aí estava no mesmo local, aconteceu isso, talvez o outro também pisou de propósito, e acabou rendendo aí em morte. Pois é, cada dia, Elias, a coisa está ficando pior. A gente que se cuida, Elias, porque hoje o dia pisou na mão, dá morto, olhou feio pra cara do outro, já dá morto também. Hoje o negócio está feio, eu acho que por isso que eu vivo trancado dentro de casa, Elias, eu quase não saio, né, eu fico trancado, porque eu digo, rapaz, é o perigo, o cavalo está na rua, né, pisa na mão de alguém, dá um negócio desse, né, Elias, a gente tem que ter cuidado, viu, Elias, todos os dias. É um absurdo, vamos vigiar, ter cuidado, cautela, né, não pisar na mão de ninguém, não tropeçar, todo o cuidado agora é necessário. Pois é, e orar por esse povo doido, viu, orar por esse povo doido, vamos orar via Elias, por esse povo doido, pra ver se esse povo toma jeito na vida, viu. Muito obrigado, Elias, pela sua participação de hoje, que papai Deus abençoe o seu dia, seja um dia muito bom pra você e toda a nossa equipe, e a Flavinha que está junto com você, tá bom? Amém, Otávio, que Deus te abençoe também, abençoe toda a nossa equipe aqui do Namira, da TV Norte Focantins, e que venha, venhamos encerrar, né, seguir até o final de semana, muito bem abençoado. Amém, bom dia pra você, tá?